GVT 25, boa noite. Boa noite. Então agora o DDD é 5 minutos, só um real? Sim, senhor. E vale para o horário comercial? Sim, senhor. Domingos e feriados? Qualquer dia, senhor. Para qualquer região? Isso mesmo, senhor. E vem tudo junto na minha conta? Sim, senhor. Ah, bom, agora você já pode parar de me chamar de senhor, né? Sim, senhor. Quer dizer, desculpe, senhor. Ah, esqueci de novo, senhor. Desculpe, senhor. Ah! Agora no 25, DDD de telefone fixo para fixo, é sempre 5 minutos, só um real, mais impostos. O 25 respeita você.